O Balanchiral mostrou ontem que a emergência do hospital universitário estava fechada. Por isso a repórter Fabiane Pazza vai trazer agora informações para a gente atualizar esses detalhes. Fabi, continua fechada, está complicada a situação, dê para a gente o posicionamento do pessoal da direção também, se possível. Pois é, Polito, a gente vem para atualizar, mas infelizmente não temos novidade nenhuma. A emergência adulta segue com os atendimentos suspensos por causa da superlotação, é o que afirma a direção do hospital universitário aqui de Florianópolis. Para conseguir atendimento por aqui, não é nada fácil. Eu vou conversar agora com a dona Maria, que veio de Lebon Regis, 400 quilômetros de estrada até Florianópolis. E não foi fácil para vocês conseguirem atendimento para o seu esposo, né dona Maria? Difícil, meu Deus, foi difícil. A gente chegou aqui, era cinco e meia da manhã, e com ele já com dor bastante, né. A gente estava indo embora, voltando para casa, sem solução, mandaram-nos procurar outro hospital que estivesse atendendo, porque eles não tinham, né. Mas daí quando a gente estava aqui na rua, já eles foram atrás, que era para voltar, que no caso dele a médica ia atender bem rapidinho. Tanto que ele está lá até agora, porque o caso dele era sério, né, para estar sete horas lá dentro do hospital, de emergência. Mas agora ele está sendo atendido, graças a Deus. Vocês vieram de Lebon Regis para cá só para ter o atendimento? Só para ser atendido, né, porque o médico dele que fez a cirurgia daqui, né, daí está o outro lá no hospital lá, ele já não estava mais querendo dar medicação para ele, né. E a gente acabou vindo para cá, foi assim de repente, né. Se não conseguisse, como é que seria? Mas ia ter que voltar para cá sem atendimento, contar com a sorte e Deus, né, porque não tinha o que fazer. Mas graças a Deus a gente chegou, a gente está feliz que deu tudo certo, né, mas a gente ficou decepcionada. Olha que a gente chegou aqui, recebeu aquela notícia, assim, a porta fechada e ele ali daquele jeito, né, é difícil. Certo, Nami, obrigada, melhoras para o seu esposo. Agora, assim, o caso da dona Maria é uma exceção, Polito. Viajaram 400 quilômetros até aqui e por conta do estado crítico que ele se encontrava, conseguiu ser atendido. A realidade para a grande maioria que chega aqui na emergência adulta do hospital universitário é dessa aqui que a gente está vendo. Portas fechadas, o aviso de emergência adulta fechada por conta da superlotação. A gente entrou em contato com o hospital universitário, procuramos a direção, mas eles não toparam nos conceder entrevista, não nos concederam entrevista, passaram apenas que a situação é essa, de que a emergência é fechada para preservar os pacientes que já estão sendo atendidos e que não há espaço para receber mais ninguém. Lembrando que a emergência está fechada desde o dia 24, às 9h30 da manhã. A emergência pediátrica e também a de gestantes também chegou a ficar fechada, Polito, do dia 25 até ontem à tarde. Mas ontem a universidade postou uma nota informando no próprio site que os atendimentos estavam sendo normalizados. Então hoje, na emergência aqui do HU, a única coisa que está funcionando, que está aberta ao público, é a emergência pediátrica e obstétrica. Aqui, emergência adulta segue de portas fechadas e infelizmente por tempo indeterminado. Indeterminado.